Joseph Smith declarou, Joseph Smith, um camponês em curto, tinha acabado de completar seu 24º aniversário. No ano anterior, tinha passado cerca de 65 dias traduzindo as placas. Quase metade do tempo foi depois de ter recebido o sacerdócio. A impressão levara sete meses. Quando lia o livro de Mormon de capa a capa pela primeira vez, observei a promessa de que, se perguntasse a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se as coisas que haviam lido eram verdadeiras, e se perguntasse com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele me manifestaria a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. Tentei seguir essas instruções da maneira como as entendia. Se eu esperava uma repentina manifestação gloriosa, vinda de repente, com uma experiência esmagadora, isso não aconteceu. No entanto, fez-me sentir bem e comecei a acreditar. O versículo seguinte traz uma promessa ainda maior. Pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Eu não sabia como o Espírito Santo agia, embora o livro de Mormon o explique várias vezes e de várias formas. Estudei e aprendi que os anjos falam pelo poder do Espírito Santo. Falam, portanto, as palavras de Cristo. Dizia também que a pessoa deve banquetear-se com as palavras de Cristo, com a promessa de que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. E diz claramente que, se não as puder descompreender, será porque não pedis nem bateis. Li também, se entrardes pelo caminho e receberdes o Espírito Santo, ele vos mostrará todas as coisas que deveis fazer. Eu já havia feito isso quando fora confirmado membro da igreja pela imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. Em minha inocência infantil, eu havia esperado alguma experiência espiritual especial, e ela não aconteceu. Com o passar dos anos, ao ouvir os discursos e lições e ler no livro de Mormon, comecei a entender. Nephi havia sido muito maltratado por seus irmãos, e lembrou-lhes de que um anjo lhes tinha falado. Mas, havês perdido a sensibilidade, de modo que não pudestes perceber suas palavras. Quando compreendi que o Espírito Santo podia comunicar-se por meio de nossos sentimentos, entendi por que as palavras de Cristo, fossem no Novo Testamento, no livro de Mormon ou de outras escrituras, transmitiam um sentimento tão bom. Com o tempo, descobri que as escrituras tinham respostas para coisas que eu precisava saber. Li, Ora, estas são as palavras, e podeis aplicá-las a vós e a todos os homens. Compreendi que isso indicava que as escrituras se aplicavam a mim pessoalmente, e que isso também é verdade para com todos os outros. Quando um versículo que eu revir muitas vezes passava a ter um significado pessoal, eu pensava que quem quer que tivesse escrito aquele versículo tinha uma profunda e madura compreensão de minha vida e de como me sentia. Por exemplo, li que o profeta Ledei partilhou do fruto da árvore da vida e disse, Portanto, comecei a desejar que ele também comesse minha família, porque sabia que era mais desejável que qualquer outro fruto. Eu já havia lido isso mais de uma vez. Não tinha muito significado para mim. O profeta Nefe também disse que havia escrito as coisas de minha alma para a instrução e proveito de meus filhos. Eu já lera isso antes e também não significava muito para mim. Mais tarde, quando tivemos filhos, compreendi que tanto Leí como Nefe tinham sentimentos tão profundos pelos seus filhos quanto tínhamos com relação aos nossos filhos e netos. Concluí que essas escrituras são claras e preciosas e fiquei imaginando como o jovem Joseph Smith poderia ter tal discernimento. O fato é que eu não acredito que ele tivesse tão profundo discernimento. Ele não tinha que tê-lo. Ele simplesmente traduziu o que estava escrito nas placas. Esse discernimento claro e precioso encontra-se em todo o livro de Mormon. Ele demonstra uma profundidade de sabedoria e experiência que certamente não são características de um rapaz de 23 anos. Aprendi que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode ler o livro de Mormon e receber inspiração. Algumas ideias vieram depois de ler uma segunda e mesmo uma terceira vez e para mim pareciam aplicáveis ao que eu enfrentava na vida cotidiana. Menciono outro discernimento claro e precioso que não veio com a primeira leitura do livro de Mormon. Quando eu tinha 18 anos, fui convocado para o serviço militar. Embora não tivesse razão para me preocupar com o assunto antes, fiquei muito preocupado em saber se era certo ir para a guerra. Enquanto, na ocasião, resposta no livro de Mormon. Os nefitas não estavam lutando pela monarquia nem pelo poder, mas lutavam por seus lares, sua liberdade, suas esposas e seus filhos e por tudo o que possuíam, sim, por seus ritos de adoração e sua igreja. E faziam o que consideravam ser seu dever perante Deus. Porque o Senhor lhes dissera, bem como aos seus pais, se não for desculpados da primeira ofensa, nem da segunda, não vos deixareis matar pelas mãos de vossos inimigos. E novamente disse o Senhor, defendereis vossas famílias, mesmo até o derramamento de sangue. Por esta razão, estavam os nefitas lutando com os lamanitas, a fim de defenderem-se, defenderem suas famílias e suas terras, seu país e seus direitos e sua religião. Sabendo isso, eu podia servir de boa vontade e com honra. Outro exemplo. Certa vez tivemos uma decisão muito importante a tomar, quando, após orar, ainda nos sentíamos inseguros, procurei o Elder Harold Bailey. Ele nos aconselhou a ir adiante. Sentindo que eu ainda me encontrava muito confuso, ele disse, o seu problema é que você quer ver o fim desde o princípio. Depois citou um versículo do Livro de Mormon. Não disputeis porque não vedes, porque não recebeis testemunhos, se não depois da prova de vossa fé. E acrescentou, você precisa aprender a dar alguns passos na escuridão. Então, a luz aparecerá e lhe mostrará o caminho à sua frente. Essa foi uma experiência de mudar a vida, vinda de um versículo do Livro de Mormon. Você já não se sentiu como Néfi, que disse, fui conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer? Às vezes, você não se sentiu muito fraco? Boroni sentiu-se muito fraco e temeroso de que eles zombem de nossas palavras por causa de nossa fraqueza. Falou-me o Senhor, dizendo, Os tolos zombam, mas lamentarão, e não se aproveitarão de vossa debilidade, porque minha graça basta aos mansos. Se os homens vierem a mim, mostrar-lhes ei sua fraqueza, e dou a fraqueza aos homens, a fim de que sejam humildes, e minha graça basta a todos os que se humilharam perante mim. Porque caso se humilhem perante mim, e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. A vida passa muito depressa. Quando você se sentir fraco, desencorajado, deprimido ou com medo, abra o livro de Mormon e leia. Não deixe que se passe muito tempo antes de ler um versículo, um pensamento, um capítulo. Minha experiência é de que, um testemunho não explode repentinamente dentro de nós. Em vez disso, ele cresce, como disse a alma, de uma semente de fé. Fortalecerá a vossa fé, pois direis, eu sei que esta é uma boa semente, porque eis que brota e começa a crescer. Se você a alimentar, ela crescerá. E se você não o fizer, ela secará. não fique desapontado se já leu e releu e ainda não recebeu um testemunho poderoso. De certa forma, você pode estar, como os discípulos citados no livro de Mormon, que estavam cheios com o poder de Deus em grande glória, e não o souberam. Fatos são o melhor que puder. Pense nesse versículo. Vê de que todas essas coisas sejam feitas com sabedoria e ordem, porque não se exige que o homem corra mais rapidamente do que suas forças o permitam. E, novamente, é necessário que ele seja dirigente para que assim possa ganhar do galardão. Portanto, todas as coisas devem ser feitas em ordem. Os dons espirituais descritos no livro de Mormon encontram-se presentes na igreja hoje em dia. Inspirações, impressões, revelações, sonhos, visões, visitações, milagres. Você pode estar certo de que o Senhor pode, e às vezes se manifesta com poder e grande glória. Os milagres podem ocorrer. Mormon disse, cessaram os dias de milagres? Ou deixaram os anjos de aparecer aos filhos dos homens? Ou negou-lhes ele o poder do Espírito Santo? Ou fará ele isso enquanto dudar o tempo ou existir a terra? Ou existir a face da terra um homem para ser salvo? E eis que vos digo, não, porque é pela fé que os milagres são realizados. Ore sempre, sozinho e com a família. As respostas virão de muitas maneiras. Algumas palavras ou uma frase em um versículo como Iniquidade nunca foi felicidade. Lhe falará da realidade do maligno e de como ele trabalha. porque é desta forma que o diabo age, pois não o persuade quem quer que seja a fazer o bem. Não, ninguém. Tampouco o fazem seus anjos, nem o fazem os que a ele se sujeitam. Gerações dos profetas ensinaram as doutrinas do Evangelho Eterno a fim de proteger os pacíficos seguidores de Cristo. Mormon viu os nossos dias. Ele emitiu esta advertência. se o Senhor não castiga seu povo com numerosas aflições, sim, se não o fere com morte e com terror e com fome e com toda sorte de pestilência dele não se lembram. Quando o Senhor visitou os nefitas, eles perguntaram o que deviam dar a esta igreja, porque havia controvérsias entre o povo a respeito deste assunto. O Senhor disse-lhes, por que é que o povo murmura e discute sobre este assunto? Não leram as escrituras que dizem que deveis tomar sobre vós o nome de Cristo, que é o meu nome? Porque por este nome sereis chamados no último dia. O propósito principal do livro de Mórmon é ser o testemunho de Jesus Cristo. Em mais de cinco mil versículos do livro de Mórmon, muito mais da metade refere-se diretamente a ele. Assim, falamos de Cristo, recosijamos-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. O livro de Mórmon é um tesouro inesgotável de sabedoria e inspiração, de conselho e correção, adaptado à capacidade dos fracos e do mais fraco entre nós. Ao mesmo tempo, ele é rico em alimento para os mais instruídos, se eles se humilharem. aprendemos no livro de Mórmon a respeito de o plano de salvação ou o grande plano de felicidade, a doutrina de Cristo e a expiação, porque a morte é necessária, a vida após a morte no mundo dos espíritos, as obras do maligno, a ordem do sacerdócio, as orações sacramentais, uma forma certa de julgar o bem ou o mal, como conseguir a remissão de seus pecados. Há doençações claras e profetas e muitas, muitas outras coisas relativas à retenção do homem e à nossa vida. São todas partes da plenitude do Evangelho. O livro de Mórmon confirma os ensinamentos do Velho Testamento. Ele confirma os ensinamentos do Novo Testamento. Ele restaura muitas coisas claras e preciosas, perdidas ou tiradas dele. É, em verdade, outro testamento de Jesus Cristo. Celebramos este ano o centésimo e o setuagésimo quinto aniversário da organização da Igreja e o ducentésimo centenário do nascimento do profeta Joseph Smith. Muito será escrito e dito para homenageá-lo na Igreja. Como sempre, haverá muito dito e escrito a fim de desacreditá-lo. Sempre houve, há atualmente e sempre haverá, aqueles que escavarão a poeira de duzentos anos esperando encontrar algo que, presumivelmente, Joseph tenha dito ou feito a fim de desprestigiá-lo. As revelações nos falam de todos que levantarem o calcanhar contra os meus ungidos, diz o Senhor, e proclamarem terem eles pecado quando não pecaram perante mim, diz o Senhor, mas fizeram o que era agradável a meus olhos e que eu lhes ordenar. Eles realmente encarnam penalidades muito implacáveis. Não temos que defender o profeta Joseph Smith. O livro de Mormon, outro testemunho de Jesus Cristo, vai defendê-lo por nós. Aqueles que rejeitam a Joseph Smith como um profeta, vidente e revelador, são deixados para encontrar outra explicação para o livro de Mormon. E como a segunda poderosa defesa, doutrina e convênios. E uma terceira, a Pérola de Gênes Valor, publicadas em combinação. Essas três escrituras formam um testamento inabalável de que Jesus é o Cristo e uma testemunha de que Joseph Smith foi um profeta. E eu me junto a milhares daqueles que têm dando testemunho e prestando para vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém.